Como lidar com a inveja alheia, o ciúme, quando você sente que alguém tem inveja de você ou coisas assim. Gente, seguinte, esse tema é um tema polêmico, mas o que a gente acredita na rede de felicidade? Que quando as pessoas são felizes, é por isso que a gente batalha tanto para as pessoas serem felizes, elas não sentem inveja, elas não têm nem sequer tempo de estar julgando o outro, elas estão ocupadas consigo, estão ocupadas com as pessoas que elas amam, estão ocupadas em fazer um mundo melhor. Então, não existe o preconceito, não existe o ciúme, não existe a inveja, esses sentimentos mesquinhos, ruins, que puxam para baixo, que drenam a energia, eles não existem. Não são alimentados, todo mundo pode ter esses sentimentos, a gente conhece esses sentimentos, mas eles só crescem se você alimenta, se você não alimentar, eles não existem. E o que fazer quando você acha que os outros estão tendo isso com você? Olha, eu particularmente não acredito, não acho que as pessoas me invejam, não penso nisso. Então, eu acho que você não deve pensar também. Em primeiro lugar, se você está ali com uma coisa muito ostensiva na sua vida, um comportamento que te faz mal, simplesmente se afasta daquilo. Se você não pode fazer nada para mudar, sabe, se afasta. Deseja o bem da pessoa, mas deseja ela longe de você, porque ninguém merece ter do seu lado gente que drena a sua energia, ninguém precisa disso. Procure pessoas que te fazem bem, pessoas positivas, pessoas que querem criar esse fluxo de energia boa.